Olá, meus amigos, pintores, artistas! Hoje vou trazer dicas excelentes para você. São dicas que realmente vão mudar a sua vida, vão mudar a sua arte. Você vai agir de uma forma e vai ficar muito feliz, porque com as dicas de hoje, você vai virar um grande artista. Por exemplo, você pergunta por que eu não consigo vender as minhas telas. Vou te solucionar isso. Qual tamanho de tela devo pintar? Qual tema tenho que escolher nas minhas telas? Essas dicas que eu vou te dar, elas vão ser responsáveis pela mudança da sua pintura. Porque a partir daí, você vai ser um artista completo. Você vai conseguir vender suas telas. Você vai conseguir mais conhecimento, fama. Vai adquirir bastante cliente. Se você seguir os preceitos que eu tenho para você hoje, a sua vida na arte vai mudar, com certeza. Porque tudo isso que eu vou estar passando, são experiências que eu passei também, ao longo dessa carreira. Desde de 1982, dedicando à pintura. Então, eu tenho muito, muito para te explicar, e você vai me agradecer por isso. E depois a pergunta que não quer calar, eu vou explicar. O primeiro item que eu vou abordar hoje é sobre o tamanho das telas que você pinta, tá? Porque o artista, quando ele começa a pintar, ele pinta de tudo. Ele pinta a tela do tamanho que dá na cabeça. Hoje eu vou pintar desse tamanho, daquele e tal, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês que os pintores que já estão catalogados, que estão famosos, que estão expondo em galerias, em leilões, eles não pintam de todos os tamanhos. Não. Você tem que padronizar o tamanho das suas telas. De cada dez telas, você tem que pintar pelo menos sete telas de tamanhos iguais. Porque se você começa a pintar tamanhos diferentes, cada quadro um tamanho, uma posição vertical, outra horizontal, um compridinho, um enorme, sabe? E você faz uma exposição, fica muito feio, não fica legal, sabe? A exposição fica gritante. Ainda o tamanho das telas que você pinta, nem é o problema principal. Ah, não é. Porque o problema das telas, ainda que passa. Mas o pior de tudo, esse agora você vai gostar. É o tema que você escolhe, tá? Porque eu aprendi que durante toda a minha carreira, lembra que eu falei, que eu ia falar daquele marchando de São Paulo, que eu levei as telas pra ele, ele deu um bicuda nas minhas telas, chutou, literalmente. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá com várias telas de tamanhos diferentes. quadro de gato, cachorro, galinha, paisagem, casaril, flor, animais, montagens modernas. A hora que o cara viu aquilo, ele falou, o que é isso? Isso aqui não... Aqui é perder tempo colocar isso aqui na minha galeria, ninguém vai comprar isso. Aí eu fui percebendo com o tempo que cada pintor fica 10, 15 anos ou a vida toda pintando apenas um, um tema. Se em 10 anos é que você está apto a fazer um tema pra se aperfeiçoar, pra depois você poder pintar um outro tema, pro melhor que seja, ou artista, difícil ele pintar mais que um tema. Vou pôr alguns exemplos aqui pra vocês. Então, você imagine, o cara é famoso, ele vai expor em feiras, em galerias e leilões, ele tem aquele tema específico, ele se aperfeiçoou durante toda a sua vida pintando aquele tema. Agora, como você, iniciante, pinta de tudo, aí a exposição vira feijão de cego. Tem de tudo, você quer tacar pra todo lado? Não. O que o cara vai comprar não é os temas que você pinta. ele vai comprar a perfeição que você adquiriu naquele tema a partir de quando você começou a estudar a perspectiva, o ponto de fuga, você começou a estudar as cores, a junção das tintas, aquilo que você vai misturando, vai adquirindo aquela perfeição. Chega um tempo que o quadro fica lindo. Agora, se você pinta de tudo, pra você se aperfeiçoar em dez temas, você vai ter que ter cem anos de pintura. Tá? Eu lembro de uma aluna minha que começou a fazer aula comigo em 1986, na Delegacia de Cultura do Estado, que era a Casa da Cultura em Sorocaba, lá no Fórum Velho. Dona Lourdes. E ela pintava de tudo. Eu falei, Dona Lourdes, a senhora tem que escolher um tema pra pintar. Tem que escolher um padrão de cores, tintas. Não, eu gosto de vermelho. Daí ela me pintou umas telas vermelhas, sabe, muito pesadas de olhar. Telas grandes. Aí, em específico, ela fez um quadro gritante, bem vermelho mesmo. Vermelhão, assim, que... Era incrível. Aí eu falei, Dona Lourdes, mas esse quadro tá pesado pra vender. Não, mas eu vendo. Eu sei que eu vou vender muito bem esse quadro aqui. E foi. Aí passaram-se os anos, passaram-se os tempos. Nunca mais eu via Dona Lourdes. Um belo de um dia, passados, já uns quinze anos pra trás, eu vou indo na Bolivar Braguinha e eu encontro a Dona Lourdes. Oh, Dona Lourdes. Aquele tempo que ela pintou um quadro vermelho, ela já tinha uma idade avançada, né? Aí depois que eu vejo ela na Braguinha, oh, Dona Lourdes, como é que tá? Tudo bom? Dona Lourdes, uma curiosidade. E aquele quadro vermelho, você vendeu ele? Ela disse, tá quase vendido. Eu não tô te falando, você tem que ter um estilo próprio, fazer uma cor, se pegar a um tema e se possível padronizar o máximo possível, também das telas também. Isso aí é muito importante pra sua pintura alavancar. Então, você não pode ficar modificando tanto assim, né? Sabe que eu tava lembrando também de um amigo meu, sabe, me falaram que ele não está mais aqui, que faleceu, eu não tenho certeza disso, Percival Belotti. Era um pintor também, foi meu aluno, pessoa muito boa, pessoa do bem, pessoa querida. Mas um fato curioso que eu lembro dele, que ele foi expor no Parque Natural Chico Mendes, e ele pintava de tudo. Resultado, não se aperfeiçoou em nada, porque você tem que ter um tema pra você pintar. E ele tava com um quadro lá, que ele pintou lá, uma paisagem lá do Parque Natural, uma estrada. Aí chegou um senhor lá, um senhor meio alto assim, meio, né? Diferente, sei lá se era gaúcho, mas o cara foi comprar a paisagem do Percival, aí ele falou assim pro Percival, quanto você quer nesse deserto? Eu lembro dessa história, sempre que eu lembro eu começo a rir. Quanto você quer nesse deserto? O Percival querendo falar que ele quer na paisagem, que é o deserto, e eu dei um toquinho assim nele, o que quer tá comprando, tá bom. Por causa disso aí. Então você tem que ficar o máximo possível pesquisando cada tema, né? Cada estilo, não ficar mudando tanto de tema nem de estilo. Você não pode ficar toda hora tá pintando aquilo que dá na teia, sabe? Você tem que padronizar aquilo que você faz. É necessário se especializar em um estilo só. De cada dez telas, pelo menos sete. Mantenha o padrão, o mais perto possível de tamanho, não varia tanto, tá? Não varia tanto, só se for uma encomenda, né? Se não for uma encomenda, você não precisa fazer dessa forma aí. Cada três telas que você variar, tá bom, tá? Mas não mude muito de tema. Se você quiser se aperfeiçoar, faz o que eu tô falando. E também não precisa pintar telas muito gigantescas, se não for encomenda. porque encarece a moldura, encarece a tela, você gasta mais tinta. Depois, você pode ter o risco também de acumular muitas telas na sua casa e não ter onde guardar. Aí você faz um quadro que você não gosta, você vai dar de presente pra alguém que você não gosta também, porque você vai querer desfazer daquilo. Então isso aí também não é bom, tá? Essa é uma dica muito boa que eu tô passando pra vocês sobre o tema, né? Tem que padronizar sempre o mesmo tema e também o tamanho das telas. Não ficar variando muito de tamanho. Porque isso aí também não é legal. Nenhum marchando de galeria vai comprar com todo respeito. Eles chamam em São Paulo um quadro muito picado de tema, de tamanho, de cores. Eles chamam de... É um tema pejorativo, mas é o que eles falam, que é feijão de cego. Que tem que ser muito colorido pra aquela pessoa enxergar, tá? E não vende. Você vai ficar investindo, vai ficar desanimado, fica lá na sua feira, na sua galeria, no seu ateliê, esperando ter um aluno, o aluno entra e sai. Aí ele vai achar um professor que tem alguma coisa mais ilustrativa, mais assim, pra frentex, com tema mais concentrado, ele acaba migrando. E você perde com isso aí, tá? Então eu passei duras penas pra aprender isso que eu tô falando pra vocês agora de graça. Só essa dica minha já valeu uma curtida aí, Só um like aí, até um compartilhamento, porque ninguém dá essa dica pra ninguém. Porque eu tenho certeza que essa dica aí vai mudar a sua vida. você acha ou será? Mas mesmo assim, a vida do pintor não é fácil, tá? Não é só mil maravilhas, tal, você pensa assim que... Você pensa que é tudo fácil, tal, só fazer e vender, não. É um processo. É um processo que às vezes é demorado. porque você pegar o mesmo tema, os mesmos tamanhos de tela, você pode até ter, igual a Dorotia, uma aluna que eu tive de Itapeva, chama-se Dorotia, ela é, infelizmente, ela já veio falecer, coitada do Dorotia, pessoa boa, esposa do escritor Sebastião Pereira da Costa, um grande escritor, lá da cidade de Itapeva, fez best-sellers, livros como Eleições e Pedra Chata e dezenas de outros bons livros, sabe? É um grande escritor. Mas a Dorotia, ela... ela tinha um tamanho de tela padrão na casa dela, que ela fazia pra ela, que ela usava o tamanho fora do padrão, por exemplo, uma tela 40 por 60. Ela mandava fabricar a tela 38 por 42. E ela variava sempre, em cada 10 telas era um tamanho, mas ela sempre mudava. Jamais uma moldura padrão cabia num quadro da Dorotia, porque ela mudava o tamanho. Eu fui dar um curso em Itapeva, na Casa da Cultura, em 1991. E lá ela já fazia isso, já. Até agora, antes dela falecer, ela me trouxe muitos presentes, ela me trouxe tanta coisa, gente. Me trouxe telas em branco, pincéis, tinta. Meu Deus, como tem pessoas boas, né? Amizade, assim, com a gente, que é uma coisa impressionante. Como tem pessoas boas nesse mundo, né? Eu dei aula a vida inteira. Vou pôr uma foto aí pra vocês verem, como tivemos, sabe, centenas de alunos, mas nunca nos dispusemos com nenhum deles, sempre tivemos amizades. São pessoas boas, tá? Então a gente sempre lembra dessas pessoas aí, com carinho, né? Principalmente da Dorothy, mas a peculiaridade era isso aí. As telas dela eram tamanhos diferentes. Bom, o problema é que depois você tem que comprar a moldura encomendada, porque não tem como você comprar a moldura pronta e encaixar na tela e já sair com ela montada ali, papelada, colocado o ganchinho atrás, né? Porque outra coisa que eu vou falar também, o acabamento atrás das telas é mais importante que a aparência da frente da tela, tá? Porque quando você vai pra um leilão, pra uma galeria da capital, a primeira coisa que eles estão olhando é a parte de trás da tela. Quadro sem ganchinho. Tem gente que escreve com caneta enorme atrás da tela, não tem pra que fazer isso, gente. Ninguém fica falsificando o quadro, a não ser quadro de pintores séculos passados, né? Quadros colecionáveis. Então, vamos ter cuidado aí, a limpeza do quadro, né? Eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô com alguns quadros aqui também que tá a desejar, sabe? Tem umas manchinhas, inclusive eu filmei aula passada uma tela e eu percebi que tava bem envelhecido o quadro, tava bem sujinho aquele quadro lá, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí também, né? O modo de transportar o quadro. Tem uns quadros que a gente faz que a gente tem uma acomodação pro quadro, uma caixinha feita assim de madeira, né? Pra cada quadro, pra transportar, pra mandar pra fora. Você compra um lanche, você vai numa, não vou falar o nome aqui que não pode, você vai nessas empresas de lanche famosas, você compra um lanche, vem uma bela de uma embalagem, vem um canudinho, vem aqueles recipientes, bastante papel, um lanche de 15 a 25 a 30 reais, vem tudo isso. E como você me faz um quadro de 500, mil, quatro, cinco mil reais e não coloca nenhum invólucro ou uma embalagem decente, então você pode ter também na sua tela uma embalagem, pode colocar ali um timbre, pode colocar uma marca sua ali, tudo isso aí ajuda a comercializar. A gente, agora, essa fase política deu uma quebradinha nas vendas, mas a gente já mandou quadro pra vários países. Eu, a minha esposa, a Sônia Vrubleski, que é uma grande pintora também, dedicada ao extremo à pintura, ela é muito dedicada à arte, ela respira a arte, sabe? Vive estudando, tudo, né? Às vezes, quando eu tô pensando em pintar um quadrinho, ela já pintou um, dois ali, ela já tem uns clientes, sabe? Ela é muito dinâmica também, sabe? Às vezes, ela pinta temas variados quando é encomenda, mas fora disso, ela pinta mais as naturezas mortas dela, as flores, aquelas peças de cobre, de bronze. Hoje, nós não temos mais colocado essas obras nas revistas e nem na internet. A gente tá poupando um pouco, né? A gente tá mais tranquilo agora. Então, é isso aí. Eu vou falar pra vocês já o que é o CEA, o CEA, só que eu vou te falar uma coisa, hein? Eu não me responsabilizo quando vocês começarem a falar isso, tá? Porque é interessante, sabe? Então, essas dicas que eu tô passando pra vocês aí é muito importante pra... Através disso aí, a sua pintura vai mudar. Até o seu cavalete, se você puder padronizar, né? Pintar de uma cor só, sabe? Faz um cartãozinho ali com o seu nome, né? A organização, ela é tudo. Mas, o padrão no tema, nas cores, tá? E no tamanho das telas, é o que vai fazer você crescer, tá bom? Só que também, cuidado com essas cores aí, sabe? Ela vem direto do tubo aí, dá uma misturadinha, que você pega as cores primárias, o azul, vermelho, o amarelo, e usa direto. Você tem que fazer, virar uma secundária, vai misturando pra dar terciárias, né? Tá? E depois do vídeo da aula que vem, ou da dicas que vem, eu vou estar falando pra vocês sobre como fabricar sua própria tinta, tá bem? Eu, há muito tempo, venho desenvolvendo, eu tenho minha própria tinta, minha marca, sabe? Não faço muito mais, né? Faço só o básico, só, porque não tenho tempo e hoje a pigmentação não tá fácil de arrumar, tá? Vou falar em pigmentação, também houve um fato muito triste esse ano, nós perdemos aí no começo do ano 2023, o Eurípides Almeida, Eurípides Almeida, pra quem não sabe, é o dono da Gato Preto, das tintas Gato Preto e Tex Cream. O Almeida não é meu amigo, ele é um irmão, sabe? uma pessoa boa, que me ensinou muito, nos aconselhou, nos ajudou, ele era muito rígido, eu gosto de pessoas rígidas, porque, através dessas pessoas, todas as nossas falas e defeitos são revelados. Mas eu tive muito tempo ali conversando com o seu Almeida, com a dona Estela, né? Sua esposa, ali no Tex Cream, na Gato Preto, aqui em Sorocaba, ali, a Marginal do Rio Sorocaba, ali, e foi uma perda muito grande, porque, o seu Almeida era um professor, né? Ali nós discutíamos os cromos, o que era utilizado para fazer a mistura, as máquinas, é uma indústria linda, e a mais linda do Brasil é a Gato Preto, é a Tex Cream, é a indústria de tintas mais linda que nós temos no Brasil, tá? a gente era parceiro dele, a gente deu dicas para comércio lá em Florianópolis, onde eu estava morando, fiquei alguns anos lá, agora estamos de volta a Sorocaba, oh, cidade linda, e nós temos um prefeito aqui também que é amável demais, homem é bom, o cara trabalha, e eu passei esse dia na Marginal do Rio Sorocaba, eu vi que pintou a faixa ali de um azul cintilante, que coisa linda, precisa de mudar, sabe? E a gente está feliz com essa cidade aqui, tá? Mas voltando ao assunto aí do seu Almeida, né? Ficou aí um espaço aí, um vazio aí, né? Mas que Deus o tenha, né? Nossas condolências aos amigos dele, que é no mundo inteiro, ele já trouxe no meu ateliê, seu Almeida, trouxe no meu ateliê os donos da tinta Van Gogh, ele trouxe os donos da Windsor e Newton da Inglaterra, que eu tenho até hoje no WhatsApp, já mandamos algumas obras pra lá, os donos da Windsor e Newton vieram no meu ateliê, porque o seu Almeida trouxe, olha que legal, né? Então, a vida a gente aprende com todo mundo, sabe? Até com a criancinha a gente aprende, a gente aprende com um coletador, a gente aprende com um andaril, a gente aprende com todo mundo, sabe? E a minha vida é aprender. E um pouco da arte que a gente faz é porque a gente tem que pegar as oportunidades que aparecem. Tem oportunidade, você tem que pecar. Às vezes você perde porque você não tá afim, por preguiça, né? Se meu óculos tá dando um reflexozinho aqui, vocês me desculpem, no próximo vídeo eu vou ficar mais pra cá sim, eu vou virar ali pra não ficar dando esse reflexozinho que incomoda um pouquinho, tá? Você acha ou será? Essas telas que estão aqui atrás eu pintei também. Isso aqui tem uma fumaça, tá vendo aqui a fumaça aqui? Eu tive que pegar o isqueiro, pegar um papel queimado, sabe? Colocar fogo, né? E passar assim. É brincadeira. Eu coloquei o cinza aqui, fui passando com o dedo assim, sabe? Fui passando com o dedo, né? Tá? Fui espalhando, sabe? Os espátulos aqui, ó. Tá? É um quadro espatulado, isso aqui também é um quadro espatulado, né? Sabe que outra dica que eu ia dar pra vocês, hoje não vai dar tempo de falar porque eu tenho que explicar o que é o tal do C.A. e será aí? É? É que tem gente que pinta as telas e a tela fica pegajosa. O quadro vira do tipo de uma chiclete. Isso acontece quando você guarda as telas de frente uma pra outra em um lugar que não é arejado. Toda tela tem que respirar, viu? É necessário. Quem não tem lugar pra climatizar a tela, coloca em qualquer lugar, não ponha ela com nada tapando, ela tem que ficar livre, respirando, de frente. Tanto que eu tenho colecionadores que compram quadros nossos e eles não põem os quadros assim empilhados, não. Eles colocam nem na parede, eles colocam no chão. Tem um aqui em Sorocaba e tem outros em São Paulo, tem Florianópolis, que eles ficam tomando vinho e olhando as telas, contemplando ali. Eles gostam de ficar olhando os quadros, né? Então é isso. Eles gostam de ficar olhando aquelas telas ali, né? E é isso aí. Agora, os quadros que ficam colando tem a solução, viu? Inclusive, quem descobriu essa solução e me ensinou foi o seu Cobache da Acrex, em São Paulo e o seu Almeida da Gato Preto. Eles me ensinaram e eu vou passar para vocês isso aí. Tchan, 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 tchan! Ah, essa dica vale ouro, gente. Fala a verdade se não vale ouro. É assim, quando a sua tela estiver virando chiclete, você usou a tinta pura, a tinta velha que faz isso, principalmente o branco. O branco, o amarelo, o vermelho fazem isso, tá? Até o verde, porque são cores intermediárias, nem são quentes, nem são frias, tá? Então, quando você tiver o quadro que ele tiver efeito chiclete, o que der para você retirar com a espátula, você retira. O que não der para você retirar, você vai fazer o seguinte, olha só, preste atenção, você vai comprar um vidrinho de secante de cobalto, aquele que vem já dissolvido, diluído já. Só que cheira forte aquilo, por quê? Porque o cobalto ele é diluído em água rasta. Se ele fosse diluído em um outro produto, por exemplo, eu fiz um secante uma vez de cobalto, que eu diluí em um produto que ninguém conhece. Por mais químico que você seja, muito difícil você vai conhecer esse produto, mas o meu secante ele não tem nenhum cheiro, mas eu não tenho mais esse produto, porque é difícil de achar. Chama-se clorotene, esse é o nome, tá bom? Mas você compra o vidrinho de secante de cobalto, você passa duas demãos na frente da sua pintura. Ah, vai ficar azul, vai ficar roxo. Não, não fica não. Você passa bem espalhadinho a mão, espera secar, passa outra. Depois você passa outra demão atrás da tela. Se a gente fixe bem, se os grampinhos envolvem a tela, não estão soltos. Porque se ele estiver solto, na hora que você bolha a tela, ele engole um pouco. Se for com água, daí enrebenta a tela, mas se for com o secante de cobalto atrás da tela, aí, aí não estica muito não, tá? depois que você passar o secante de cobalto atrás e na frente, espera secar uns dois, três dias, aí sim, é obrigado. Se você não gosta de verniz, então não faça. Aí você tem que passar duas demãos de verniz na frente da sua tela. Pode ser verniz, pode ser com pincel, pode ser com rolinho, até o verniz spray, tá? Ah, mas vai brilhar meu quadro. Quase todo mundo verniza quadro, principalmente os de museus. Compre o semi-fosco, semi-brilho ou fosco. Acho que o brilhante é bonito, tá? Eu sei que dependendo da casa, da residência, onde bater a luz vai dar aquele reflexo chato, né? Mas vai resolver o seu problema, tá bom? Essa dica vale ouro, tá? Eu já consertei mais de 100 quadros de pessoas, né? Teve alunos que aconteceu isso aí. Também não cobrei nada, por isso. A gente tem que ajudar as pessoas. Quadros meu, da minha esposa, da Sônia, né? Tem vários quadros dela aqui, que aconteceu também, tá? Tinta velha, tá? Tinta muito antiga. Tem pessoas que pintam aí, ficam reclamando, quase virou chiclete, mas se você olhar a validade da tinta, tem gente aí que tem tinta aí com 20, 30 anos guardada, até 25 anos comprada aí, não gasta, muquirana, né? E a crítica também estraga, viu? Ela envelhece, perde a validade. Todas as pessoas que foram reclamar na Corfix, na Dona Olga, lá na Acrilex e na Gato Preto, foram reclamar que o quadro virou chiclete, eles falaram, traz aqui o tubinho para me ver. Olha, 90% era tinta velha, tá bem? O certo é assim, retoque seu quadro, não crie problema para a fábrica, para ninguém, tá? Vamos ser legais, um com os outros, amar as pessoas, amar o próximo, amar os pintores, não vamos detonar ninguém, não vamos criticar a obra de ninguém, porque tem pessoas que não estão preocupadas com essas dicas que eu dei, porque ele pinta como terapia. Um dia eu vou chegar nesse ponto aí, vamos falar, não agora, mas para frente, o que é a cromoterapia, tá bem? A tinta é empregada em forma de terapia, ela ajuda muito na parte psicológica da pessoa, né? E tem mais uma série de benefícios que é empregada a cromoterapia, tá bem? Isso aí nós vamos falar depois sobre isso aí, tá? Você acha ou será? Eu falo, então vamos lá, então. Sabe que esse negócio de se acha ou será? É assim, tinha uns amigos meus que eles, pessoas simples, né? Eles, você conversava com eles, tudo que eles falavam, que você falava para eles, eram duas palavras, um falava será e o outro falava se acha. Pior que eu estava junto com eles ali e acabei também com essa mania, né? Só que ele não falava se se acha. Você falava uma coisa séria para ele, sabe o que ele falava? Será? Se acha! Se acha! Aí o outro falava se acha e se acha e se acha. Ah, você, você, tá vendo aquele carro que passou ali? Ele é amarelo. Se acha! Aí o outro falava assim, se acha! É isso. O será, o será e o se acha. Aí também, de vez que ele falava, você acha que vira? Você acha? Tem certeza que você, tudo que falarem para você, você vai ficar falando. Você acha? Será! Você acha? Você acha que vira? Você acha? Será! Quando alguém contou uma mentira para você, principalmente com eles lá, a pessoa contava uma coisa assim, meio mentirosa, né? Aí ele aumentava a intensidade do será, né? Uma vez passou um carro lá em frente, correndo assim, acho que estava uns 80 por hora. Daí o outro falou assim, olha aquele carro, está nos 150. Aí o será aumenta de tamanho. Aí ele falou assim, será! E o será é longo daí. Se a mentira for grande, se aumenta o será, entendeu? Agora só uma coisinha assim, simples, né? Por exemplo, aí você fala, você acha? Já está de bom tamanho. Você acha ou será? Você acha? Agora estou aprendendo. não gostou? Você acha? Será? Abraço, Deus te abençoe. Só uma pergunta para você, agora é séria. Será? Você acha? Será? Será? Será?